Te agradeço pela minha família também Por todos os irmãos que eu tenho em ti Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço pela voação que ganhei lá na cruz Eu descobri a criança que tu amas a mim Te agradeço, Deus Te agradeço, Deus Te agradeço quando olho toda a sua criação Quando acordo eu percebo que um dia mais me deu Te agradeço, Deus 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 Quero te agradecer, prestar minha atenção Louvar a Deus por tudo que tens feito a mim Te agradecer 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 Te agradecer